Fala aí meu povo que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo de história de personagens E atendendo a pedidos e ao mesmo tempo aproveitando o embalo de uma série que está voltando, uma série muito foda que está voltando aí pra gente Vamos falar de Electra, essa personagem aí que é muito popular para os fãs de Demolidor, tem sua própria gama de fãs e que está retornando aos holofotes graças a série do Demolidor Onde ela fará sua estreia na segunda temporada que estreia nesse mês de março, então sem mais delongas vamos falar dessa personagem muito foda A Electra é uma personagem da Marvel Comics criada por Frank Miller, sua primeira aparição foi em Demolidor Vol. 1, nº 168, de janeiro de 1981 Electra Nachos é uma mulher grega, filha do milionário Hugo Nachos Sua mãe foi morta a tiros por inimigos de seu pai e desde então ela se tornou ainda mais próxima dele Hugo exigiu que Electra aprendesse artes marciais para a autodefesa Aprender artes marciais não apenas a fez aprender a lutar, como também lhe deu uma grande autoconfiança e sede por aventuras, sede por adrenalina Quando Hugo se tornou um embaixador entre a Grécia e os Estados Unidos, os dois foram para a América, onde Electra estudou na Columbia University Lá, ela conheceu Matt Murdock, por quem se apaixonou Eles namoraram durante um tempo e nesse período, Electra já começou a mostrar ser uma mulher conturbada e perigosa Ao matar um pequeno grupo de ladrões quando os mesmos estavam tentando assaltar uma pessoa Tudo chegou ao fim quando inimigos de Hugo atacaram novamente e o mataram a tiros Ao perder o pai, Electra decide recomeçar Ela termina seu relacionamento com Matt e parte Ela vai para as montanhas de Shasti, no Japão, para treinar Lá, ela é treinada por Stick, o mesmo homem que treinou Matt quando este era criança No entanto, seu estado emocional devido à morte de seu pai faz Stick resolver bani-la do treinamento Dizendo que ela não serviria para o propósito do Shasti Ela então, disposta a provar-se digna dos caminhos do Shasti Decide infiltrar-se no maior grupo inimigo do mesmo O Clã da Mão, a fim de destruí-lo por dentro No entanto, ela acaba sendo corrompida pelos caminhos da Mão e desiste de seus objetivos iniciais Ela se junta ao Clã da Mão oficialmente, mas eventualmente o trai também e foge de volta para os Estados Unidos Agora trabalhando como assassina de aluguel e caçadora de recompensas Electra passa a trabalhar para quem pagar mais E isso a faz eventualmente ir a Hell's Kitchen, onde ela enfrenta diversas vezes o herói Demolidor Quem ela logo descobriria se tratar de seu antigo amor, Matt Murdock Em outras mídias, Electra já apareceu em alguns jogos da Marvel Ela também já esteve presente nos cinemas, no filme do Demolidor de 2003 E também chegou a ganhar seu próprio filme solo Agora ela retorna aos holofotes ao aparecer na série do Demolidor da Netflix E é isso aí galera, essa é a história da Electra A Femme Fatale do Universo Marvel O que você acha da Electra? Comenta aí para eu saber E fique ligado que logo logo vai vir também a história do Justiceiro aqui no canal É isso aí galera, outro cara que vocês estão pedindo bastante Nós vamos trazer ele também E se você quiser saber a história do Demolidor Nós já fizemos a história dele O link está aqui na tela e na descrição do vídeo, valeu? Gostou desse vídeo? Clica no gostei para ajudar a divulgação do canal Valeu, estamos contando com isso Se você conheceu o Tentáculo através desse vídeo e gostou da gente Muito prazer, obrigado por assistir Se quiser ver mais, se inscreva aqui no canal, beleza? E nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo E se você gostou bastante do conteúdo Compartilha aí para a galera conhecer mais a história da Electra Valeu? Então é isso aí galera, até a próxima e fui!